Evangelho segundo João capítulo 1 versículos 43 a 51 No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe segue-me Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro Filipe achou Natanael e disse-lhe Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas Jesus de Nazaré, filho de José Disse-lhe Natanael pode vir alguma coisa boa de Nazaré Disse-lhe Filipe vem e vê Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe Eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo Disse-lhe Natanael de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe Antes que Filipe te chamasse te vi eu estando tu debaixo da efigueira Natanael respondeu e disse-lhe Rabi tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus respondeu e disse-lhe Porque te disse vi-te debaixo da figueira Crês coisas maiores do que estas verás E disse-lhe na verdade Na verdade vos digo que daqui em diante Vereis o céu aberto E os anjos de Deus subirem e descerem Sobre o filho do homem Eu creio que o céu está aberto Sobre esta casa e existem anjos subindo e descendo Sobre o filho do homem Jesus é o acesso para o céu Jesus é o acesso ao Pai que está no céu Se você crer nesta palavra Levante a sua mão e oremos ao Senhor Pai nós sentimos a presença do Senhor neste lugar Peço que o Senhor venha agora falar conosco através da tua palavra Que o Senhor venha ministrar os nossos corações Que nós possamos sair daqui fortalecidos na nossa fé Direcionados pelo Senhor Pai faça milagres em nome de Jesus Cristo Que o céu possa continuar aberto sobre esta casa Sobre as nossas vidas Que o Senhor possa continuar agindo Senhor no nosso coração Fica conosco meu Pai em nome de Jesus Quantos dizem amém? Sente-se adorando ao Senhor Hoje nós vamos falar de mais um discípulo De Jesus Cristo Nós já falamos de cinco ou seis Não tenho certeza Depois a gente faz as contas Se alguém souber de todos os quais nós já estudamos Depois você se manifesta aí Mas nós já falamos mais ou menos de um cinco ou seis E hoje nós vamos falar do apóstolo Natanael Nós vamos falar do discípulo Natanael Existe um consenso entre historiadores e teólogos De que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa Os evangelhos de Jesus Cristo Eles listam Bartolomeu logo após Filipe E João capítulo 1 e João capítulo 22 Fala sobre Natanael Bartolomeu é mencionado só na lista dos doze discípulos E Natanael é mencionado em João capítulo 1 e João capítulo 21 Natanael é mencionado na sua chamada e conversão Que nós acabamos de ler Depois ele é mencionado na pescaria que Pedro fez Mas pós-ressurreição Natanael está ali no meio daquela pescaria Então nós vamos tratar Natanael e Bartolomeu Como a mesma pessoa Nós vamos tratar de Natanael neste dia Ok? Natanael ele teve uma conversão Uma chamada Um encontro com Jesus Cristo Muito interessante Semana passada nós falamos do seu amigo Filipe Nós falamos, semana passada não Duas semanas atrás Nós falamos sobre Filipe Logo após, ali em João capítulo 1 A partir do versículo 43 Logo após Filipe ter um encontro com Cristo A Bíblia diz no versículo 45 Que Filipe acha Natanael Filipe achou Natanael E Filipe já chega falando para Natanael Que ele havia achado Cristo Está aí no versículo 45 Filipe achou Natanael e disse Lhe havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei E de quem escreveram os profetas Jesus de Nazaré Filho de José Então Filipe logo depois que ele tem um encontro com Jesus Cristo A sua primeira atitude é sair correndo atrás de Natanael E falar para Natanael Natanael, nós, eu achei Jesus Cristo Nós achamos Jesus Cristo Eu tive um encontro com Jesus Cristo E eu acho lindo que Filipe Ele deixa muito claro De que não foi qualquer Cristo Que ele encontrou Mas ele encontrou o Cristo da Bíblia O Cristo que era esperado por eles Então presta atenção Este relacionamento e esta conversa Me fala algumas coisas Me fala um que Filipe e Natanael Eles eram amigos Amigos chegados Dois me fala que Natanael Também estava à espera de Cristo Três, também me diz que Natanael Assim como Filipe Ele conhecia Bíblia Por causa da forma com que Filipe se expressou a Natanael Quando ele achou Jesus Cristo Ele falou assim Achamos aquele que Moisés escreveu na lei E de quem escreveram os profetas Jesus de Nazaré Filho de José É muito importante em um evangelismo Nós apresentarmos o Cristo da Bíblia O Jesus Cristo da Bíblia Ele fala assim O Cristo Que todos os profetas do Antigo Testamento Falaram que ia chegar Chegou Não estou falando de um falso profeta Não estou falando de um Cristo Que acham que é por aí Só um homem especial Eu estou falando do Deus encarnado Do Messias Que Abraão falou Davi falou Josué falou Moisés falou Esther falou Ruth falou Todos os profetas falaram Que ele ia chegar Natanael Ele chegou Foi para isso que o Antigo Testamento Existiu Para apontar a vinda Do Messias E eu acho isso muito importante Por quê? Porque hoje existe muita confusão Em relação a pessoa De Cristo E até Jesus Cristo Deixou isso muito claro Lá em João capítulo 7 No versículo 38 Ele falou assim Quem crê em mim Como diz a Escritura Rios de água viva Correrão do seu ventre Mas você viu o que ele falou? Quem crê em mim Vírgula Como diz a Escritura Não é como diz um professor Não é como diz um teólogo Não é como diz o mundo Não é como diz o capeta Não é como diz a CNN Não é como diz livros É como diz a Escritura E Cristo aqui Ele deixa um alerta Você precisa crer em mim Como diz a Palavra Como diz a Escritura Não as Escrituras Não as Palavras Não as Bíblias É como diz a Escritura Como diz a Minha Palavra E Felipe chega para Natanael E fala assim Natanael Eu achei O Cristo Que está na Escritura Você sabe o que eu acho lindo? É que Natanael Olha só Para você ver como que a gente está Bem transformado Assim Eu estou dizendo essa transformação De repente para uma decadência espiritual E se a gente não ligar um alerta Nós vamos continuar caminhando Para um buraco E quando eu falo nós É a igreja de uma forma geral Porque Felipe chega para Natanael E fala assim Eu achei O Messias Da Escritura Ele não chega e vira E fala assim Eu achei o Cristo Que vai melhorar a sua vida Eu achei o Cristo Que vai abrir a porta para você Eu achei o Cristo Que vai curar o teu casamento Eu achei o Cristo Que vai tirar uma enfermidade Do teu corpo Eu achei o Cristo Que vai te deixar um pouquinho mais rico Eu achei o Cristo Que vai de repente Colocar um propósito na tua vida Que vai você ser um pregador Ele não apelou Para nenhuma necessidade De Natanael Ele simplesmente apelou E pregou o Cristo Da Bíblia E isso é muito importante Por quê? Porque muitas vezes Nós atraímos as pessoas Para a igreja Naquilo que Cristo pode fazer Cristo cura Cura Faz milagre Faz Está fazendo hoje Abre porta Abre Transforma a vida Transforma Mas essa não pode ser A nossa mensagem A mensagem é O Messias chegou Você sabe por quê? Porque nós somos um salvador Você sabe por quê? Porque nós somos pecador E sem um salvador Nós não vamos para o céu Nós vamos para o inferno Era isso que Felipe Estava falando para Natanael Natanael Chegou a nossa esperança Aquele que nós esperávamos Aquele que vai levar a gente para o céu Para uma vida eterna Para ir com Ele A primeira mensagem de Cristo Nesta terra Qual que foi? Conta para mim Quem sabe qual foi a primeira mensagem Que Cristo pregou nessa terra? Arrependei-vos Se ele chegou falando esta mensagem É porque nós precisamos do quê? De um salvador Nós precisamos de alguém Que consiga pagar pelos nossos pecados E que consiga fazer com que a gente vá para o céu Só que hoje A gente vê que nós estamos Muito mais propício Para o Cristo que abre porta Para o Cristo que faz milagre Para o Cristo que multiplica Para o Cristo que cura Para o Cristo que liberta o meu casamento Para o Cristo que transforma a água em vinho Nós estamos muito mais propício Para isso Porque Pega os nossos cultos de campanha Tacinha Pega os nossos cultos Aonde vem o profeta Tacinha Pega Nada contra 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 Mas tem muito crente viciado Em um Cristo Que não é da Bíblia Em um Cristo Que não está na Bíblia A mensagem da cruz Ela deveria ser suficiente suficiente, 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 e ele chega e fala assim ó, Cristo, achei, achei aquele que veio cumprir tudo aquilo que Moisés e os profetas falaram, e o próprio Cristo disse isso, eu vim cumprir o que Isaías falou, o que Moisés falou, o que os profetas falavam, me dá a impressão, conforme eu estou estudando os discípulos, que os apóstolos, exceto Judas, escariotes, eles estavam esperando Cristo, me dá a impressão de que no seu interior existia uma chama acesa, esperando a chegada de Cristo, o que eu quero falar para você, não mude a estratégia do Evangelho, porque lá fora existem pessoas que estão ansiando por um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, existem pessoas lá fora, que estão com o coração aberto, que estão com fome espiritual, que estão querendo ter um encontro de verdade com Cristo, eles não querem religião, eles não querem dinheiro, eles não querem cura, eles querem paz interior, eles querem conhecer a verdade, então aqui fica o alerta do Espírito de Deus para a sua vida, não mude a pregação do Evangelho, porque existe uma multidão lá fora, que está com fome de Jesus Cristo, e o pão, faz assim ó, o pão, o pão está na sua mão... não precisa de atrativo, não precisa inventar moda, da mesma forma que Cristo achou Pedro, André, João, Tiago, todos posicionados com fome, e Ele já chegou se oferecendo e falando, me segue, existem pessoas lá fora, que estão precisando de uma palavra sua, estão precisando que você abra a sua boca, e fale de Cristo, e apresente a Jesus Cristo, aí nós chegamos no versículo 46, no versículo 46 nós aprendemos um pouco mais sobre Natanael, depois que Felipe fala para ele assim, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas Jesus, de Nazaré, filho de José, aí Natanael responde assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? ele responde assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? presta atenção, aqui tem algo muito importante sobre a pessoa de Natanael, aqui tem algo muito importante sobre a sua pessoa, que precisava ser corrigido por Jesus Cristo, porque ainda que Natanael era um conhecedor da palavra, ainda que ele esperava por Cristo, ainda que ele tinha interesse espiritual, ainda que ele era um estudante devoto, um conhecedor, uma pessoa honesta, Natanael, ele era preconceituoso, preconceituoso, a forma que ele responde, o tom da sua resposta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? me dá a entender de que ele tinha um preconceito no seu interior, em relação a Jesus Cristo, vindo de Nazaré, ele podia ter respondido Natanael diferente, ele podia ter usado a Bíblia, ele podia ter falado assim, lá em Miqueias capítulo 5, Felipe, a Bíblia diz que o Messias vai reinar em Jerusalém, então não deveria ele, de repente, vir de lá, aliás, fala que ele vai vir de Belém, não deveria de repente ele vir de lá? ele poderia ter usado a própria palavra, para conversar com Felipe, mas o jeito que ele respondeu, mostra para mim que ele tinha preconceitos contra o quê? o Messias, vindo de Nazaré, na sua cabeça, não cabia estas duas coisas, o Messias não poderia vir de Nazaré, porque Nazaré era uma cidade muito complicada, Nazaré era uma cidade sem grandes estruturas, Nazaré tinha muito crime, tinha muito pecado, tinha muita maldade, Nazaré não tinha nenhuma formação profissional ou acadêmica, Nazaré era um lugar muito baixo, era um lugar muito, muito ralé, então na cabeça dele não tinha como Cristo vir de Nazaré, porque era assim que ele entendia de Nazaré, os próprios judeus, os galileus, eles desprezavam Nazaré, então para Natanael, era impossível o Messias sair de lá, ele não era de Nazaré, Natanael era de Caná, mas ele tinha um preconceito contra os nazarenos, nós precisamos tomar cuidado quando nós julgamos o livro pela capa, preconceito é um negócio muito ruim, eu não estou falando de pecado, hoje dizem que se você não aceitar o homossexualismo, você é preconceituoso, não, isso é pecado, eu estou falando de preconceito, preconceito é você formar uma opinião antes de conhecer aquilo que você está falando, é você formar uma opinião antes de você conhecer aquilo que você está falando, e o preconceito ele atrapalha crescimento, o preconceito ele separa as pessoas da verdade, para te falar a verdade, em parte, Israel rejeitou a Jesus Cristo por preconceito, eles não achavam possível o Messias sair de Nazaré, sair da Galiléia, lá em João capítulo 7 versículo 52, os fariseus perguntam assim para Nicodemos, Jesus, és tu também da Galiléia, examina e verás que da Galiléia, nenhum profeta surgiu, existia um preconceito contra Cristo da parte dos religiosos, da parte dos judeus, por causa da sua formação, que ele era nazareno, ele era galileu, ele não tinha formação, a mensagem que ele pregava, a forma que ele se comportava, ele sentava com os pecadores, existia este tipo de preconceito contra Jesus Cristo, pastor, por que você está falando sobre preconceito? Existe preconceito na igreja? Sim, demais, lógico que existe preconceito na igreja, sim, nós temos preconceitos denominacionais, se é um batista, se é um assembleiano, se é um presbiteriano, nós temos esse tipo de preconceito, nós temos preconceitos, nós temos preconceitos na forma de se vestir, se uma igreja força você usar gravata, você fala da gravata, se uma igreja força você usar calça jeans, você fala da calça jeans, eu lembro que uma vez nós convidamos um pastor, para vir pregar aqui na nossa igreja, e dentro de uma reunião, teve uma pessoa que se levantou e virou assim, como é que nós vamos colocar o nome deste homem no cartaz, não vai suar bem, isso é preconceito, você não aceitar um pregador, por que o nome dele não encaixa no cartaz, tem preconceito? Tem, tem preconceito em liturgia, tem preconceito em música, tem preconceito em palavra, tem preconceito em ministração, tem preconceito se canta da harpa, se não canta, se canta louvor, se não canta, e muitas vezes nós formamos uma opinião e travamos, sem conhecer a essência, sem conhecer da onde está saindo, sem conhecer a vida do camarada, tem preconceito no corte de cabelo, tem preconceito na forma de andar, tem preconceito na forma de orar, tem preconceito na forma de falar, tem tudo isso acontecendo dentro da igreja, e muitas vezes nós barramos, por que eu não vou com a cara, não vou com o jeito, não vou com o estilo, não tem nada a ver com o pecado, ainda falamos que é o espírito não batendo, mas a grande verdade é, que nós criamos um preconceito, aonde criamos uma barreira, aonde não tem mais condição de adorar ao Senhor, de participar daquela igreja, tem preconceito regional, você veio de Minas, você veio de São Paulo, você veio do Rio, você veio do Nordeste, tem, o sotaque, tem, tem preconceito sim, eu já sofri preconceito dentro da igreja, e eu sei de alguns irmãos dentro da nossa igreja, que já sofreram de preconceito também, e isso é pecado, tem gente que já saiu da nossa igreja, por causa do terno e da gravata, isso é preconceito, tem igreja que não deixa você pregar no Brasil, por causa da barba, isso é preconceito, isso é pecado, eu recebi uma ligação, estou saindo, porque, há um dos motivos, é que eu não gosto de usar terno e gravata, isso é preconceito, e nós precisamos tomar cuidado, por quê? porque muitas vezes, nós matamos uma pessoa, baseado em um pré-conceito, eu olho para o Henrique, não gostei do teu sapato, não gostei da tua blusa, não gostei da tua calça, fecho a cara e não desenvolvo um relacionamento com o Henrique, só porque eu não fui com a cara dele, o jeitão dele, ou o jeito dele cantar, ou o jeito dele pregar, ou o jeito dele ensinar, ou o jeito dele fazer as coisas, aí eu formo uma opinião, crio uma barreira, e não desenvolvo um relacionamento, sabe o que acontece? não tem crescimento, a igreja não cresce, eu não cresço, por causa do preconceito, principalmente aonde nós vivemos, se você não tomar cuidado, você não consegue desenvolver, o seu cristianismo aqui neste lugar, por quê? porque a igreja que nós estamos, que nós fazemos parte aqui, ela não é uma igreja brasileira, isso aqui não é igreja brasileira, a sua mente tem que abrir, isso aqui é uma igreja missionária, é totalmente, a nossa nacionalidade aqui, é missionária, isso aqui não é igreja brasileira, aí você tem um preconceito, se canta em inglês, aí você tem um preconceito, se canta em português, aí tem um preconceito, se prega em inglês, aí tem um preconceito, se prega em português, se é muito inglês, não dá, é uma igreja brasileira, aqui não é igreja brasileira, você sabe onde que tem igreja brasileira? no Brasil, não existe uma igreja brasileira, nos Estados Unidos, se fosse brasileira, ela tinha que estar registrada, no Brasil, com o tax ID do Brasil, reportando no Brasil, tinha que estar fazendo, tudo no Brasil, isso aqui é uma igreja missionária, aqui dentro tem brasileiro, tem americano, tem japonês, tem ucraniano, tem hispano, jamaicano, o que mais? mineiro, olha o preconceito contra minas, olha para os mineiros, minha vora é mineira, como é que eu vou falar que aqui, é uma igreja brasileira, e eu estou com um gringo careca lá atrás, como é que eu vou falar que aqui é uma igreja brasileira, e eu estou com um rapaz ali, que é casado com uma ucraniana, como é que eu vou falar que aqui é uma igreja brasileira, e eu tenho uma família de 5, 7, 8 pessoas que são hispanos, que não falam português, como é que eu vou falar que aqui é uma igreja brasileira, e eu tenho um shinzo japonês, frequentando aqui, como é que eu vou falar que é uma igreja brasileira, se está cheio de americano aqui dentro, vão batizar dois americanos domingo, então meu, abre a tua mente, de vez em quando nós vamos cantar em inglês, sim, e adoro ao Senhor em inglês, de vez em quando nós vamos pregar em inglês, sim, e adoro ao Senhor em inglês, eu estou orando para de repente Deus levantar alguém, ter condições de pregar em espanhol, eu estou querendo trazer um pastor da Colômbia, ano que vem aqui, para dar uma agitada na comunidade hispana, eu estou em contato com um dos maiores missionários brasileiros, se não for o maior, que está lá na Colômbia, tem um trabalho assim gigantesco lá, fala mais espanhol do que português, então para fechar, para ele vir aqui ano que vem, eu quero colocar ele aqui dois dias, vamos agitar essa comunidade hispana, trazer tudo que é hispana aqui para dentro, e começar a praticar, fazer louvor em espanhol, vamos fazer um culto em espanhol, e a igreja vai ter que estar aqui, eu quero que você entenda que preconceito é pecado, preconceito religioso e espiritual é pecado, 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 deixa eu falar um negócio para você, quem somos nós para julgar, se a adoração de uma pessoa, está certa ou errada, quando você julga, você tem que tomar cuidado, porque você está entrando em um tribunal que não te pertence, porque o único que pode julgar a adoração, chama-se Deus, mais ninguém, se não tiver pecado e heresia, e eu falar, é preconceito, não está pecando, não está heresiando, é preconceito, é preconceito, e como resolver o preconceito? Preconceito, ele é baseado em sentimento, ele não é baseado em fato, como resolver o preconceito? Do jeitinho que Felipe resolveu, você viu o que Felipe falou, para Natanael, logo após que Natanael falou assim, alguma coisa boa pode sair de Nazaré, ele falou assim, vem ver, como é que você resolve preconceito? vem ver, apresenta a verdade, ah, eu não gosto do pastor Daniel, você conhece o pastor Daniel? é, vai andar com ele, vai tomar um café com ele, passa o dia com ele, aí depois você forma uma opinião sobre ele, aí eu, eu, tem tanta gente que não pisa aqui dentro da nossa igreja, por causa de preconceito, aí é a assembleia, vem ver, depois você forma a tua opinião, cansei de ver, eu já não sofro muito disso, graças a Deus, tanta gente que fala, tanta besteira do meu pai, seu meu pai, vem ver, vai andar com ele, vai caminhar com ele, eu, eu acho que eu não sofro muito disso aqui, espero, se sofro, vem me ver, vem me ver, vem me ver, vem me ver, vem andar comigo, e Felipe chega para Natanael e fala assim, Natanael, antes de você, antes de você formar uma opinião, sobre o Messias, saindo de Nazaré, vem ver, vem comigo, chega perto de Cristo, chega perto do Messias, tem tanta gente, com tanta opinião errada, de Jesus Cristo, você sabe porquê? porque ele não chega perto de Cristo, eu, 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 eu quero te instigar hoje, a falar para Cristo assim, eu quero chegar perto de você, e te conhecer, e te ver, aí eu vou formar a minha opinião, vem e vê, é o Espírito de Deus, através de Felipe, falando, traz ele pertinho de mim, vem e vê, aí a Bíblia fala assim, Jesus, viu, Natanael, vir ter com ele, e disse-lhe, olha que lindo, Jesus vê Natanael, vindo, aí ele vai, já chega, falando, e o aspecto, mais importante, do caráter de Natanael, sai da boca, de Jesus Cristo, no versículo 47, Jesus fala para ele assim, eis aqui, um verdadeiro israelita, em que não há, dolo, o que que é dolo? Astúcia, engano, fraude, malícia, Jesus Cristo chega para ele e fala assim, está aqui um verdadeiro israelita, aonde não tem engano, não tem falsidade, não tem fraude, não tem astúcia, não tem malícia, você já imaginou Jesus Cristo olhar, para uma pessoa, para uma pessoa, e falar isso, você já imaginou Jesus Cristo olhar para você e falar isso, aliás, será que ele pode olhar para você, e para mim, e falar assim, está aqui um, cristão, que não tem dolo, não é astuto, não tem mentira, não tem fraude, cara íntegro, verdadeiro, presta atenção, uma coisa seria Cristo falar para Natanael, que ele era autêntico, no final do relacionamento deles, aqui nesta terra, uma coisa seria Jesus Cristo chegar, pós ressurreição, pré ascensão, e falar, pô Natanael, você é um cara sem dolo, outra coisa, é o primeiro contato, de Cristo e Natanael, ele já de cara, viria para o assim, você é um cara verdadeiro, você é sincero, você é honesto, você é puro, você não tem hipocrisia, eu acho interessante, de que a Bíblia destaca, algumas pessoas, que chamam a atenção de Deus, tem Davi, que andava segundo o coração de Deus, tem Jó, que era homem sincero, reto, temente a Deus, e a gente vê Natanael, no primeiro encontro, na primeira troca de palavras, Jesus Cristo olha para ele e fala assim, você é sincero, você é reto, você é verdadeiro, você é autêntico, você sabe por que ele falou isso daí? Porque Cristo, ele estava comparando, Natanael, com os outros judeus, porque naquela época, a maioria dos judeus, que estavam em volta, de Jesus Cristo, aparentemente, eles eram pessoas, sinceras, retas, corretas, autênticas, mas no seu interior, eles eram pessoas, fraudulentas, hipócritas, sem nenhum tipo, de compromisso, com a verdadeira palavra, do Senhor, então, quando ele chega para Natanael, sem conhecer Natanael, e fala assim para ele, você é um israelita, autêntico e verdadeiro, você sabe o que é o lindo, de tudo isso daí? É a capacidade de Cristo, entrar no coração, de uma pessoa, a gente pode estar aqui, bonitinho, levantando a nossa mão, chorando, entregando um dízimo alto, falando em línguas, mas o valor, daquilo que você apresenta, para Deus, não está no teu exterior, está naquilo que está dentro, do teu coração, e de cara, ele mostra para Natanael, eu tenho a capacidade, de entrar no teu coração, e ver a sinceridade, do teu coração, cara, você não esconde, o coração de Deus, esconde do homem, esconde da esposa, esconde do presidente, do prefeito, esconde do patrão, esconde de quem você quiser, você consegue, mas de Deus, ele entra, ele penetra, ele vai lá no íntimo, ele vai aonde, nem você vai no teu coração, ele sabe exatamente, o que você está pensando, e sentindo agora, ele sabe o que o teu coração, está maquinando, e Jesus Cristo, ele entra no coração, e Jesus, ele não media palavras, porque quando ele precisou, chamar, os fariseus, os saduceus, os escribas, de hipócrita, ele foi e chamou, então isso aqui, não é Jesus, passando mel, na boca, de Natanael, esse é um outro problema, da igreja de hoje, o crente, para ele ficar crente, na igreja, ele tem que sentir, um melzinho na boca, ele tem que se sentir, valorizado, ele tem que se sentir, usado, ele tem que se sentir, querido, ele tem que sentir, que ele faz parte, ele tem que sentir, que ele entra, para que ele encaixa, se não, se não passar, esse melzinho, ele sai, Jesus Cristo, não passa mel, na boca de ninguém, ele não faz, ninguém se sentir, valorizado, se sentir bem, não, quando era para falar assim, tu é um hipócrita, ele falava, tu é um hipócrita, mas quando era para falar assim, você é um cara sincero, você é autêntico, você é verdadeiro, ele também falava, ele não estava, passando melzinho, em Natanael, para aparecer não, ele não estava, enchendo o ego, de Natanael não, ele falou assim, eu estou entrando, no teu coração, você queria conhecer, o Messias, o Felipe falou, vem ver, você veio me conhecer, eu vou começar, a provar para você, que eu sou Deus, e de cara, eu já vou fazer, algo que ninguém mais, tem condição de fazer, eu vou começar, de dentro para fora, eu vou entrar, no teu coração, posso dar um outro toque, posso, você tem teu coração aí, está aí, não está, Jesus, ele entra, ele vê, ele vasculha, ele não precisa, da tua autorização, se tem uma coisa, você não consegue fechar, o teu coração para ele, isso me dá medo, porque eu posso, fechar o meu coração, para você, como, vou fechar o meu coração, pastor Daniel, faço um biquinho, viro de lado, viro de costas, finge que não vejo, não atendo o telefone, não, fechei o meu coração, pastor Daniel, porque o máximo, que ele faz, é chegar aqui, e ele só entra lá, se eu abrir, agora Cristo, ele entra, quer você queira ou não, ele entra, quer você aceite ou não, ele entra, quer você permita ou não, ele entra, e ele conhece, e ele conhece, quando foi para chamar Daniel, Natanael, foi para o Natanael, ser autêntico, aí se Cristo hoje, resolvesse te chamar, ele te chamaria, como ele chama um escriba, ou ele te chamaria, como ele chamou Natanael, se ele fosse virar, e falar assim, fulano, você é um, você escreve o restante da frase, aí ele fala para Natanael, eis aqui um verdadeiro, israelita em que não há dolo, aí Natanael, no versículo 48, ele começa a ser quebrado, por Jesus Cristo, disse ali Natanael, de onde, me conheces, tu, em outras palavras, ele estava falando assim, como é que você, entrou no meu, coração, da onde que você, me, conhece, aí Jesus responde, antes que Filipe, te chamasse, te vi eu, estando tu, debaixo, da, figueira, sabe o que Jesus, fala aqui para Natanael, eu sou, onisciente, onipresente, onipotente, absoluto, absoluto, soberano, Deus encarnado, tudo isso daí, que você sabe sobre mim, sou eu mesmo, eu sou, eu sou, antes de Abraão ser, eu sou, antes da fundação do mundo, eu sou, eu te vi, Filipe, Filipe te chamou, para vir aqui, falar comigo, porque eu, usei Filipe, para te trazer, aqui, estou no controle, da situação, eu vou falar para você, mais uma vez, quem te traz, para a igreja, não são os Filipe, da vida, é o Espírito, Santo, de Deus, você sabe, quem que te convidou, para você ir na igreja, na primeira vez, você lembra, do teu dia, de conversão, talvez não foi na igreja, talvez foi num culto familiar, talvez foi numa visita, talvez, você lembra, lembra, não lembra, alguém te convidou, não te convidou, não foi o Filipe, foi Deus, foi Deus, foi Deus, que te convidou, para vir, a igreja, ele usa os Filipes, da vida, para falar assim, vem ver, ele usa, ele usa a gente, próximo a você, mas, quem traz, é Deus, ele fala assim, eu te vi debaixo, de uma, figueira, a figueira, naquela época, é uma árvore, até alta, e ela era, usada muito, para, para, para sombra, né, o lugar, onde eles viviam, era um lugar, muito quente, e ficar dentro de casa, principalmente, durante o dia, era um pouquinho, complicado, por causa do calor, e muitas vezes, por causa daquilo, que estava sendo, cozinhado, dentro de casa, a comida, que estava sendo feita, aquecia, o ambiente, um pouquinho, então, era, era um costume, até religioso, algumas pessoas, eles, buscarem uma figueira, próxima a sua casa, sentar naquela figueira, para meditar, para estudar, para orar, para buscar, para crescer, um pouquinho, era costume, e eu creio, que Natanael, ele tinha esse costume, de de repente, debaixo de uma figueira, pegar a escritura, e estudar a palavra, e de repente, criar aquele, aquele anseio, pela vinda do Messias, e começar a orar, ao Senhor, então, quando, presta atenção, quando Jesus Cristo, fala para ele assim, te vi, debaixo de uma figueira, ele está falando assim, eu vejo, você me buscando, eu vejo, você orando, eu vejo, você chorando, eu vejo, você adorando, eu vejo, você no teu íntimo, eu vejo, você de porta, fechada, eu vejo, os teus joelhos, dobrado, eu ouço, as tuas, orações, é isso, que ele está falando, para Natanael, eu te vi, debaixo, da figueira, como é que Jesus viu, significa que ele estava lá, significa que ele estava presente, eu quero que você entenda, que não existe, nenhuma oração, que Jesus Cristo, não está presente, não existe, nenhuma meditação, que Jesus Cristo, não esteja lá do lado, não existe, não existe um ato, de louvor e adoração, que Jesus Cristo, não esteja presente, ele vê a nossa devoção, para espiritual, mas ele também vê, o que a gente faz, que nós também, não deveríamos estar fazendo, ele vê as atitudes erradas, as palavras erradas, as conversas erradas, os pensamentos erradas, os pensamentos errados, ele vê tudo isso daí também, tudo o que acontece, ele está enxergando, e Jesus Cristo fala para ele assim, eu vi, você debaixo, da figueira, isso foi suficiente, para Natanael se render, eu estou, eu estou orando, para nós termos, conversões aqui, poderosas, que são frutos, de um encontro, poderoso, e de uma mensagem, simples, mas sobrenatural, porque logo depois, que Jesus Cristo fala, te vi debaixo da figueira, Natanael fala assim, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, foi suficiente, esses dois minutinhos, de experiência, com Jesus Cristo, aqui foi eliminado, o preconceito, em relação a Nazaré, se ele vinha de Nazaré, ou não, aqui foi eliminado, qualquer barreira, qualquer coisa, qualquer problema, qualquer situação, de repente ele viu, que ele estava diante de Deus, encarnado, onisciente, onipresente, onipotente, ele fala assim, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, não teve milagre, não teve cura, não teve congresso, não teve pregador de fora, não teve cantor famoso, não teve banda, não teve igreja cheia, não teve louvorzão, não teve escola dominical, não teve instituto, não teve nada, teve simplesmente Jesus Cristo, se apresentando, e falando, eu te vi, hoje nós estamos dependentes, de tantas coisas, de tanta gente, de tanta coisa do homem, cadê Felipe aqui? onde é que está Felipe, nessa conversa? Felipe de repente, ele simboliza a igreja, Felipe, levou, Jesus até Natanael, Natanael até Jesus, é o papel da igreja, sim ou não? nós levamos Cristo, até o pecador, trazemos o pecador, até Cristo, até a igreja, sim ou não? mas quando a conversa começou, entre Cristo e Natanael, cadê Felipe? cadê o mover do Felipe? cadê o talento do Felipe? cadê o agir do Felipe? cadê a presença do Felipe? sumiu, está no canto, você sabe o que nós estamos precisando fazer? deixar Cristo salvar, deixar Cristo convencer, deixar Cristo fazer, deixar Cristo curar, o homem está precisando tirar um pouquinho a mão, Felipe de repente, ele poderia entrar, vou dar uma ajudinha para o Cristo, para o Senhor Jesus, Cristo, olha, ele normalmente, ele fica debaixo daquela figueira, ele estava ali, está aqui a ficha dele, está aqui a conta do Instagram, está aqui a conta do Facebook, está aqui o pai, a mãe, está todo mundo, olha, ele está passando por isso, por isso e por isso, ele está precisando disso, disso e disso, ele acredita em você assim, assim assado, não, ele só falou, vem e vê, vem e vê quem? Felipe, ou Messias? Felipe apontou para quem? para Cristo, vem e vê Cristo, então deixa Cristo aparecer, que ele cresça ou diminua, então nós precisamos entender o nosso lugar, aí vem e acontece a conversão, aí fala, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, aí ele fala assim, Jesus responde e disse, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas, maiores, do que essa, verás, você sabe porque nós precisamos, deste tipo de conversão? porque este tipo de conversão, produz fruto, que fruto? versículos 50 e 51, coisas, coisas maiores, verás, céu aberto, anjo descendo, anjo subindo, e Jesus Cristo operando, a manifestação do poder, da glória, da graça, da autoridade, é um fruto, de uma verdadeira conversão, ele fala assim, você está acreditando em mim, porque eu falei que você está debaixo da figueira, isso é pouco Filipe, isso é pouco Natanael, você vai andar comigo, três anos, e você vai ver coisas, muito maiores do que esta, o céu vai se abrir, sobre a sua vida Natanael, e coisas maiores, do que esta, vão acontecer, sabe por que Natanael? pelo simples fato, de que você me reconheceu, como filho de Deus, rei de Israel, você pode se colocar de pé, aquilo vai se abrir, que você vai scattered, eu trabalho do que esse momento, valdinta-se um presente, que você vai mequirir, eu trabalho. Obrigado.